Belon é tradição e família. Carlos Estima, o mentor, era um homem com uma grande paixão, dedicação e profissionalismo. No início dos anos 70, dedicou-se ao fabrico de mobiliário de escritório. Pouco tempo depois, a sua pequena empresa posicionou-se como líder do seu setor em Portugal. Carlos Estima sempre partilhou o seu conhecimento, a sua experiência e nunca hesitou em transmitir, dar os melhores conselhos para que a segunda geração continue a crescer dentro do setor. O mobiliário de escritório sempre fez parte da nossa vida, como os peixes fazem parte do oceano. Belon vai para além da marca. Os seus canais e as suas casas tradicionais fazem única a beleza de Aveiro. É uma cidade repleta de cor, que é inspiradora por si só. Há alguns quilómetros, e banhada pelo mesmo oceano, encontra-se a cidade do Porto, conhecida pela Ponte Dom Luís, reconhecida pelo seu imponente arco de aço. A linha Iris associa às duas grandes fontes de inspiração do designer Gabriel Teixidol, mobiliário de cores fortes, com as casas de madeira junto à ria de Aveiro, e as estruturas metálicas de linhas firmes, como a Ponte Dom Luís. Iris é elegância, qualidade e identidade. O design inovador e as suas formas cuidadas, até ao mais ínfimo detalhe, permitem criar espaços que respiram tranquilidade. A firsta das 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 da 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 UR. chic naz ML auch. clicormuş E aí X O que é isso?